Manaus precisa andar e entre as mudanças que propõe estão a adoção de semáforos sincronizados, reduzindo as paradas nos trajetos, a construção de sete novas passagens subterrâneas, eliminando cruzamentos e a ligação de vias como a Avenida do Turismo com a Estrada dos Franceses e Efigênio Salles com Hilário Gurjão, fazendo fluir o trânsito. Vote 77, Henrique Prefeito.